Boa tarde, agora um poema que chama, do Violet de Aleluia, da minha autoria, chama A Rua Cainha, Praça Abel. O poeta de terra em gravata devorou todas as maçãs ácidas e deflagrou a queima dos livros à noite dos cristais. Neste mundo, disse ele, o forte continua mais forte sozinho. Traduziu seus versos para o latim, acendeu a lanterna na popa e pediu ao camelô o livro Minha Luta. Como fui escoteiro, sou sempre escoteiro, demos nosso grito de patrulha. Eu andei sem destino e ele entrou na pirâmide e na Vênus platinada. Ele me falou de um anjo pendendo de um gancho enquanto completava o inquérito. Rimos falando de rosas com nitrogênio, sob efeito de gases e lariantes. Eva e Carlinhos Brown se intometiam nas conversas, semelhando discórdia e a mestiçagem genial. Um a um os vampiros se calaram, um a um coagularam todos os mundos de retorno, um a um nossos sóis se foram para outros mundos, um a um nossos jornais se tornaram os de ontem.